É vós, Senhor. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, você que nos acompanha pelos meios de comunicação social, obrigado por fazer chegar até você, até a sua casa, essa palavra de vida, essa palavra do Evangelho. Se é pelo dedo de Deus, então chegou para vós o reino de Deus. Se não é pelo Beuzebul que Jesus liberta as pessoas, que traz a esperança do reino, a esperança de salvação, de vida e liberdade para as pessoas. Se Jesus liberta cada um na direção do reino de Deus, é porque o reino de Deus chegou até nós. E por isso, nós temos hoje, temos como eixo da nossa reflexão, o tema a partir do Evangelho, o tema da divisão na comunidade. Como enfrentar as divisões na comunidade, um reino dividido contra si mesmo? Como que esse reino vai sobreviver? Uma família dividida, destruída pela divisão, pela luta do poder, pelo império que existe dentro dela, nunca vai conseguir ser uma família feliz, saudável, porque nunca vai encontrar esse caminho de comunhão, de vida nova, o caminho de Jesus Cristo. E é preciso sim, encorajar-nos para sermos perseverantes, para lutarmos pela comunhão na vida da comunidade. Com certeza, recebe muitas críticas, como Jesus recebeu muitas críticas no seu processo de libertação. Quem luta pelo reino, quem luta pela verdade, quem luta pela justiça, ou seja, quem luta pelos valores do reino de Deus, com certeza vai receber críticas das mais variadas possíveis na direção da sua luta. E ele, como Jesus recebeu aqui, por Belbesebul, que ele expulsa os demônios. Com certeza, Jesus repete esse gesto de libertar, de trazer vida, e ele repetir esse gesto incomoda alguns dos seus contemporâneos, que não conseguem acolhê-lo como mensagem do reino de Deus, não conseguem acolher a sua atividade libertadora, missionária, como atividade que traz vida e esperança, mas conseguem vê-lo como rival. E isso semeia no coração de Jesus, no coração das pessoas, esse mal da divisão, do divisão para o mal, dividir para desunir, desfazer para acabar puxando o tapete um do outro, se a gente diz isso em uma linguagem mais simples. O povo sempre usa essa expressão. Com certeza, olhar para Jesus é contemplá-lo nesse desejoso de comunhão. Então, o espírito de vida, o espírito de comunhão, o espírito de fraternidade, caminham unidos com o espírito de solidariedade e caminham unidos com essa união. A desunião traz o apelo do apego e o desejo de ser melhor, de aparecer melhor, de parecer justo. Mas, no fundo, no fundo, Jesus nos convida a expulsar do nosso meio tudo aquilo que causa desunião, tudo aquilo que denigre a imagem das pessoas. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega mais forte do que ele, arranca-lhe a armadura e é parte dos seus bens. Quem não está comigo está contra mim. Com certeza, nós não podemos pensar assim, nessa intolerância que vivemos muitas vezes nas nossas comunidades. A gente não suporta o bem, o brilho das pessoas. Então, não aguentar o brilho das pessoas, confusca o nosso brilho. Isso é uma atitude que nós devemos vencer com muita vontade de sermos simples, como Jesus era simples. Mas de sermos também doadores dos nossos dons para a comunidade. Se você for capaz de doar seus dons para a comunidade, com certeza você pode receber críticas, mas você vai estar fazendo o bem e com humildade vai crescer na comunidade. E na comunidade crescendo é o reino de Deus que se expande, é o reino de Deus que acontece. Então, que esse reino de Deus de comunhão e de vida, de esperança, de dons partilhados, com dons variados, e esse reino de Deus pudesse resplandecer no nosso meio. E esse reinado aí do mal, da divisão, do divisor, desse elemento que não suporta nem doleira a busca e o bem do outro, com certeza com esse divisor mal para o mal, que esse acabe no nosso meio, inveja, ciúme, qualquer tipo de concorrência desleal, com certeza esses são os demônios presentes muitas vezes em nossa vida. E nós não podemos deixar isso crescer. Para disso que Jesus pede que um espírito mau, quando sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso, que a gente não deixe repousar em nós, jamais. Essa inveja, ciúme, ganância, desejo de ser melhor que os outros, que isso nunca entre no nosso coração. Ao contrário, o espírito de fraternidade, de comunhão, avance na direção da nossa vida e nos alcance na sua fraternidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.